Opa, tudo bem? E aí, tá curtindo a série aí? Yes, we can? A gente vai continuar falando de formulários hoje e eu vou falar de validação de formulários, tá? Então, vou criar um arquivo aqui chamado validation e você vai ver alguns truques legais que tem no HTML5 para a gente validar formulários. Então, vamos lá. Vou começar com um input aqui. E o tipo dele vai ser text, ele vai ter um ID para a gente poder usar no JavaScript depois, vai se chamar CEP, ok? Vai ter um name também para a gente poder submeter e receber lá do outro lado, no server, CEP, e só por hora é isso. E ele vai ter um input cujo type é submit e o valor é pesquisar. Ok? Muito bem. Vamos abrir esse arquivo agora. Tá aqui, validation, olha aí. Aí, para eu digitar um CEP e mandar pesquisar, eu digito qualquer coisa aqui e ele envia, olha lá na quadstring, foi para lá o que eu tinha digitado, ok? Vamos agora dar uma trabalhada nesse formulário. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, você já viu, autofocus, né? A gente mostrou no outro vídeo. Outra coisa que você pode fazer aqui é colocar um placeholder. Olha lá. Então, fica escrito ali em cinza, clarinho, até que você comece a digitar alguma coisa. O que tem que ir nesse campo, tá? Digamos que a gente queira validar um formato de CEP. Então, olha só, esse atributo é bem legal. Pattern. O que vai dentro de pattern? Vai uma expressão regular. E o programador tem que saber expressão regular. Se você não sabe expressão regular, para para estudar, não tem jeito. Vamos lá. Expressão regular. Cinco dígitos, seguido de um tracinho, seguido de três dígitos. Sendo que eu vou fazer com que o tracinho seja opcional. Então, se eu entrar aqui agora, olha só, eu digito qualquer coisa, vou tentar submeter. Não posso. É preciso que o formato corresponda ao exigido. Agora, se eu digitar... Parece um CEP, mas falta um. Se eu chegar no formato exigido, ele some com a mensagem para mim. Então, olha lá. Enquanto eu estou digitando bobeira aqui, ele está com essa mensagenzinha. Se eu chegar no formato exigido, posso submeter o CEP para lá, tranquilamente. Também posso submeter o CEP vazio, está vendo? E é muito comum você querer que um campo seja obrigatório. Então, a gente vem aqui e coloca um atributo nele. Required. Só isso. Então, coloquei o atributo Required. Vou tentar enviar. Preenche esse campo. O campo é obrigatório. Então, isso aqui são atalhos simples que o HTML5 incorporou, que te ajudam a fazer validação de formulário. Um monte de coisa que você fazia com o JavaScript. Agora não precisa mais. Agora você pode fazer usando atributos do HTML. Eu mantive durante muito tempo uma biblioteca de validação de formulários, que inclusive foi usada por um monte de gente. Tem até uns casos curiosos. Ela foi parar em lugares estranhos. Depois eu conto esses casos. Mas é bem interessante você manter uma biblioteca open source. E eu parei de manter a biblioteca, porque não faz mais o menor sentido. Não precisa mais de biblioteca de validação de formulário, exceto por alguma coisa muito mais sofisticada do que a gente faz no dia a dia. Então, por 90% das suas tarefas de validação, você vai resolver desse jeito aqui. Para os outros 10%, dá para fazer com JavaScript também. E tem uma API para isso, que é bem simples de usar, e que é o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Então, para você não perder o próximo vídeo, você se inscreve no canal. Tem um link aí, não sei se você está vendo no YouTube. Tem um link em algum lugar aqui, não sei onde é, em cima, embaixo. Depende se você está no celular, no desktop. Mas tem um link. Se inscreve aí no canal, porque aí você recebe aviso, notificação. Você não vai perder os vídeos quando chegarem. Se você acha que tem alguém que precisa ver esses vídeos, compartilha com ele também. Envie o vídeo para o seu colega, que é programador, que você acha que vai se beneficiar dessas coisas aqui, legal? Esse feedback, esses comentários, compartilhamentos, eles são muito legais para a gente. Você não sabe, a minha alegria é quando eu vejo alguém compartilhando o vídeo. Eu penso, puxa, não estou trabalhando à toa, está sendo útil, as pessoas estão gostando. Então, se você está gostando, compartilha. Vai dar uma força para a gente continuar, para a gente ficar mais animado ainda para gravar, beleza? Valeu!